A produção nacional de grãos deve ultrapassar 183 milhões de toneladas este ano. A soja é o grande destaque da safra. Os números foram divulgados hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A safra 2012-2013 deve chegar a mais de 183 milhões de toneladas. Um aumento de 10,5% sobre a safra passada, que foi de 166 milhões de toneladas. A produção de soja foi o grande destaque e registrou crescimento de 23%, um total de 82 milhões de toneladas do grão. O milho também teve bom desempenho e a produção aumentou 5,5%. A área total de plantio de grãos cresceu 4% em relação à safra passada e chegou a 53 milhões de hectares. Já o IBGE estima que a produção nacional de grãos este ano chegue a 183,4 milhões de toneladas. O valor é menor que a previsão da Conab. Para o IBGE, a safra deste ano deve ficar 13% acima da produção de 2012. A área plantada deverá ser 8% maior que a área colhida no ano passado. O IBGE botão?